Toda vez que eu vi essa receita na minha 4U, minha boca salivava de vontade, então eu resolvi fazer. E minha unha não tava suja, tá? Era chocolate, porque eu besantei ela de chocolate com essa receita. Comecei a ir higienizando os morangos. Eu fiz os morangos que eu tinha nesse pote, mas deve ser o equivalente a duas caixas, mais ou menos. Eu vou lavar eles e secar também. Depois disso, eu vou cortar os morangos. Você pode cortar da forma que você quiser, porque vai virar uma geleia, então tanto faz. Só cortei pra facilitar. Vou tacar na panela, tacar duas colheres de açúcar, coloquei uma ascava, porque só tinha esse aqui. Aí depois de uns 10 minutos, virou a geleia, coloco duas colheres de chia pra ficar crocante. Vou pegar uma forma a qualquer lugar, um papel manteiga, fazer esses disquinhos e levar pro freezer. Vai derreter chocolate, vai usar duas barras pra aquela quantidade de morango. Tentei usar uma barra, faltou. Aí eu vou banhar eles, né, depois que eu tirei do freezer, obviamente. Vou passar de volta pra um papel manteiga, vou levar pro freezer mais uns 3 minutos, só pra casquinha do chocolate ficar durinha. E o resultado ficou muito bom. Eu deixei ele no freezer por muito tempo e ficou assim também. Não ficou muito bom, preferi ele assim, depois ficou pra madeira. E o resultado ficou pronto.